Marília começou a perceber as varizes na perna há quatro anos. Os primeiros sintomas vieram depois da segunda gravidez, em 2015, finalzinho de 2015. E eu fui percebendo que estava aparecendo uma veia, e daí a gente chama que são as varizes. Então, os sintomas que eu fui notando era o cansaço na perna esquerda, um pouquinho de dormência. E sem atividade física, isso foi piorando. Na família, o pai, a avó e a tia também têm o mesmo problema. A herança familiar é uma das causas das varizes. De acordo com a cirurgia vascular, outras razões podem provocar a dilatação dos vasos. Se o pai teve, se a mãe teve, isso aumenta a chance de você ter varizes. Fora isso, existem questões também do tipo de vida que a gente tem, o trabalho que a gente exerce. Então, professor, policial, profissões que exigem que a gente passe mais tempo de pé ou sentado, longos períodos de pé ou sentado, também aumentam o risco de varizes. Aquelas pessoas que estão acima do peso, que não fazem atividade física, também têm risco aumentado. De acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, o diagnóstico de varizes é mais comum nas mulheres. 45% delas têm o problema. Nos homens, o percentual chega a 30%. As varizes não têm cura. E a doença é progressiva, ou seja, à medida que o tempo vai passando, mais vasos dilatados vão aparecendo. Por isso, é tão importante procurar tratamento médico quanto antes para evitar dores e inchaço. Há várias formas de tratar as varizes, desde a cirurgia até abordagens menos invasivas. A gente tem cirurgia, a gente tem as escleroterapias, que são conhecidas como aplicações, as convencionais, antigamente com líquido, mas a gente tem hoje escleroterapia com espuma. E existe um laser endovenoso, que vai por dentro da veia, para tratar a safena também. E um laser por cima da perna, que a gente chama de laser transdérmico. Então, tem várias opções para o paciente... Não tem por que não tratar.